Vocês sabem que para mim o Atlético melhorou muito com Wesley Carvalho, o Atlético melhorou em diversos aspectos, acho que o Atlético melhorou em questão de proposta de jogo, acho que o Atlético melhorou em execução de proposta de jogo, não é simplesmente você ter uma proposta condizente a característica dos seus jogadores e ver esses jogadores executando bem essa proposta, acho que o Atlético melhorou defendendo, acho que o Atlético melhorou atacando, acho que é uma melhora geral, mas antes que vocês acreditem que eu estou exaltando loucamente o Wesley, a melhora que aconteceu era uma melhora extremamente necessária, era uma melhora que não dava para onde continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, era uma melhora que não é nenhum grande mérito, a melhora era quase que obrigação. Mas eu fico pensando, quanto dessa melhora do Wesley Carvalho tem a ver também com o Vitor Roque, porque a gente sabe que a gente tem um atacante de um nível muito alto, a gente sabe que a gente tem um atacante que desequilibra, e eu acho que o encontro do Vitor Roque com o Wesley Carvalho faz esse Vitor Roque ser ainda mais importante, ter uma porcentagem ainda maior no que a gente chama de melhora, porque ele foi basicamente fundamental em todas as partidas, e a gente vai ver esses números agora, sabe? Eu vou até aumentar aqui, senão não consigo ver, mas ó, gol contra o São Paulo, gol contra o Corinthians, contra o Alianza Lima foram dois gols, já estamos falando de quatro gols, tá? Aí quando o Palmeiras, gol, ou seja, nos quatro primeiros jogos, foram cinco gols. Ah, mas acabou por aí. Não. Assistência contra o Flamengo, aí você teve gol contra o Bahia, você teve assistência contra o Vasco, além dos pênaltis sofridos, que facilita demais o caminho do Atlético pra chegar ao gol. Pênaltis sofrido contra o Palmeiras depois de uma jogada individual do Vitor Roque, e o pênaltis sofrido contra o Vasco depois de uma jogada individual do Vitor Roque. Então a gente tá falando de uma quantidade absurda de participações em gol, o Vitor Roque, ele precisa de menos de 90 minutos pra participar de gol nessa gestão, o Wesley Carvalho, e eu acho que assim, é uma troca, né? Como tudo no futebol, é uma troca. E eu acho que a gente precisa falar sobre o que era o Vitor Roque com o Luiz Felipe Scolari, e eu acho que Turra e Filipão ajudaram muito o Vitor Roque através da incompetência deles. Porque eram dois treinadores que não conseguiam fazer o Vitor Roque ser potencializado de maneira nenhuma. Eram treinadores que, em muitos momentos, tiveram que escalar o Pablo, porque o Vitor Roque, ele precisava de um jogo onde o Atlético ficasse mais com a bola, o Atlético dominasse mais o adversário, o Atlético criasse mais. Mas quantas vezes eu não vi comentários aqui no canal falando, cara, é um grande desperdício o que acontece com o Vitor Roque no Atlético, porque nossos treinadores não conseguem fazer essa bola chegar da melhor maneira possível pro Vitor Roque. Só que o Vitor Roque, nesse período, ele não se acomodou com a ineficiência dos treinadores em si, dessa antiga comissão técnica. O Vitor Roque, ele continuou lutando, o Vitor Roque continuou se dedicando, o Vitor Roque continuou se propondo a estar sempre tentando criar. E nessa tentativa de estar sempre tentando criar, e nessa tentativa de estar sempre tentando finalizar, o Vitor Roque, ele se tornou um atacante melhor, porque lidar com a adversidade, eu acho que é a melhor forma de um jogador se desenvolver. Porque se o Vitor Roque, ele fosse um jogador que recebesse 35 bolas dentro da área, provavelmente ele teria um número de gols muito maior. Mas ter que voltar, ter que brigar com o zagueiro, ter que buscar a jogada individual, ter que lutar pra ter um mínimo de condição de finalização, eu acho que fez o Vitor Roque ser um atacante melhor. Então, assim, nas piores condições possíveis, sim. Em condições que a gente nunca teria que ter colocado um atacante do nível do Vitor Roque pra jogar, sim. Mas eu acho que esse momento quase que insalubre que o Vitor Roque viveu, de tanta porrada de zagueiro, de tanta disputa e tudo mais, fez o Vitor Roque se preparar melhor pra quando chegasse um treinador de um nível melhor, quando aumentasse o nível do jogo do Atlético, ele estivesse pronto pra desequilibrar. E é o que o Vitor Roque vem fazendo. O Vitor Roque vem desequilibrando. Vamos contar a quantidade de participações em gol? Uma, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Em quantos jogos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez participações em gol em nove jogos. Se isso não é desequilibrar, eu já não sei mais o que é desequilibrar. E eu acho que vai criando ainda uma expectativa maior de ver o Vitor Roque no Barcelona pro pessoal de lá, né? Já tem Barcelona postando o gol do Vitor Roque, já tem Barcelona compartilhando tudo que o Vitor Roque faz aqui no futebol brasileiro. Então, assim, é um Vitor Roque que vai deixando gostinho de estar chegando a hora de vestir a camisa de um grande clube mundial. Enquanto isso, ele vai desequilibrando a favor do Atlético. E lembrando, tanto o Atlético quanto o Barcelona, vocês podem vir na KTO. A KTO te oferece os melhores mercados do futebol mundial. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América. Mas quando o Vitor Roque for pro Barcelona, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, tudo na KTO. Não tenha dúvida disso. E óbvio, utilizando o código 3 pontos na hora de apostar e continuar apostando em gols do Vitor Roque com ele vestindo a camisa do Atlético ou não, vocês podem usar o código 3 pontos que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E eu quase te imploro. Eu não vou falar que eu imploro, porque eu acho que implorar é um termo forte demais. Mas, pô, eu recebi esse mês um comunicado importante da KTO. Pô, seus números melhoraram. Tenho que manter esses números bem, rapaziada. Se você valoriza o meu conteúdo, deixa o like, comenta qualquer coisa no vídeo, mas principalmente se inscreve na KTO, que ajuda demais, 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 demais. Vamos lá, rapaziada. Vamos continuar falando sobre o Roque agora nessa relação com o Wesley, né? Porque a gente falou mais sobre a relação com o Felipão do que a relação com o Wesley. Agora a gente vai falar do... A gente já falou do Giz de Luta. Agora é do Giz de Glória. Por quê? O Roque teve que sobreviver a esse jogo medonho do Felipão. O Roque teve que sobreviver a esse jogo que pouco potencializava ele da antiga comissão técnica. E a roda, ela gira. E quando a roda, ela gira, quando acontece a mudança no comando técnico do Atlético, a gente vê claramente essa roda possibilitando que, por exemplo, o Atlético dê mais bolas ao Vitor Roque. A bola chegue com mais facilidade ao Vitor Roque. E que o Vitor Roque participe de todas as notas que o Atlético busque tocar. Se o Atlético buscar tocar um Roque em transição, o Vitor Roque, ele pode te ajudar. Por exemplo, como foi no jogo contra o Vasco. Duas transições, numa transição assistência, numa transição pênalti sofrido. Então, assim, a bola não precisou chegar até a área pro Vitor Roque, ele continuar desequilibrando. Porque o Vitor Roque, eu acho que tem muito a ver da questão de toda a dificuldade que ele passou, mas acho que o Atlético, ele constrói melhor pra botar o Vitor Roque nos mais diversos cenários do jogo. Você ter o Fernandinho lançando bola pra você na profundidade, irmão, não é um cenário que você vai estar pouco potencializado. Muito pelo contrário. Quantos atacantes no futebol brasileiro não gostariam de ter o Fernandinho fazendo esse tipo de lançamento? Quantos atacantes não gostariam de fazer esse tipo de enfiada de bola do Fernandinho? Então, assim, já é um ponto a ser levado em consideração. E ele continua sendo fatal dentro da área. Foi fatal dentro da área contra o Bahia, foi fatal dentro da área contra o São Paulo, foi fatal dentro da área contra o Corinthians, foi fatal dentro da área contra o Alianza. E eu acho que essa questão de dominar a área com a mobilidade que ele tem, faz ele ser um atacante ainda mais perigoso. Porque, pra muita gente, inclusive enquanto o Vitor Roque ainda era comandado pelo Tua, ah não, o Vitor Roque é mais segundo atacante, o Vitor Roque tem que se movimentar mais, porque ele realmente tem essa capacidade de sair da área, de jogar, de gerar apoio. Mas o Vitor Roque, ele é um grande finalizador, ele é um grande definidor, e ele se sente muito confortável quando essa bola chega na área. E o time do Wesley, o que que ele faz? Faz essa bola chegar na área mais vezes. O fato do Atlético ter mais a bola, do Atlético construir mais, o que que faz? Faz o processo todo acontecer e encerrar no Vitor Roque. O Vitor Roque, ele é um final de processo muito harmônico, ou muito mais harmônico do que era, e esse final de processo, ele é desequilibrante. Então não é um Atlético que cria pra perder gols, você até vem perdendo alguns gols, mas quando a bola chega no Vitor Roque, a capacidade de finalizar a jogada com a melhor maneira possível é absurda. Então assim, você começa a construir melhor, você começa a levar essa bola no seu centroavante da melhor maneira possível, porque ele vai te entregar o que você espera dele, que é gol. E o gol é valioso no futebol, o gol é bem valioso no futebol, a gente precisa saber reconhecer isso. E não é à toa que o Wesley Carvalho, fazendo o time construir mais, criar melhor, e Vitor Roque fazendo, tendo esse poder de definição, e esse poder de conseguir aproximar o time do Wesley aos resultados, eu acho que essa relação vem dando muito certo. Me lembra um pouco a relação do Ten Hag com o Rashford, na temporada passada, foi um treinador que chegou e potencializou muito o atacante em si. É impressionante, 10 participações em 9 jogos é realmente impressionante. Valeu pessoal, tamo junto a nós, daqui a pouco tem live, hein? Não perde a nossa livezinha da manhã não, hein? Conto com você.